Novo equipamento pro Gohan Super Saiyajin 2, bora testar. E bom rapaziada, decidi usar o Gohanzinho em uma Som Family, farmei o equipamento dele até que relativamente rápido, eu já tava me preparando, né? O pan do friendship rank dele, cá estamos com o equipamento, obviamente foquei ele completamente no strike, e decidi usar panzinho de suporte, pra gente conseguir um ataquezinho aí até melhor. E cara, eu não tinha me tocado quando eu fui ver, eu peguei o primeiro slot literalmente full, no máximo em todos os aspectos possíveis, eu nem, cara, eu nunca peguei equipamento com tanta, né? Com tanta maestria, assim. Então isso aqui foi excelente, obviamente que eu tive que colocar ele pra Godly. O slot 2 não tá no máximo, e o 3 obviamente a gente teve que colocar no máximo. E mano, isso aqui é basicamente uma unique ability, não tem outra. Você puxa duas cartas novas se tiver três ou menos, você diminui em cinco o custo das suas cartas, você aplica o efeito aí de quando entra na batalha restaura o seu Ki em 50, e aumenta a velocidade de puxar carta, então isso comba muito bem entre si, e claro, a gente tem todo aí o poder do dano infligido que a gente ganha, se esse slot estivesse no máximo, a gente conseguiria ir até 120% de dano infligido, que é basicamente um rebuild completo no personagem, ele, digamos que é, vem pros moldes atuais de dano. Vamos ver se isso se aplica na prática, como eu falei, coloquei no Ação Family padrãozinho, sem enrolar, e partiu pros outros PVPs. Tem que jogar a Treasure Battle, e na Treasure Battle são quatro horas e meia pra achar uma partida, mas eu me recuso a jogar o Prod Mode. Tirei que todo mundo é lagado no Figi Battle, quase todo mundo, pelo menos. É que da hora. Ele vai ter que atacar uma hora. Ou não. Assim, é meio tanco, né? Excelente. Vamos ver o dano do Gohan. Vamos ver se ele tanca alguma coisa, né? Se eu não tomo um RR na cabeça. Tantando bem, mano. Melhor do que eu esperava. Trocou, tomou. Isso aí. Não vai levar, mas... Melhor do que eu não causar dano, né? Levar, você ficaria feliz, hein? Ah, faltou tão pouco, mano. Vou tentar... É... Acertei. Ele tava mudando o TPLUS toda hora. Então, eu imaginei que isso fosse acontecer. E agora vem a habilidade do Gohan. Por que eu digo a habilidade? Porque é muito OP. Toda hora ele tá puxando carta. A todo momento ele está puxando carta. A absolutamente todo momento. Olha o dano disso, mano. Poderia ter feito a minha main, mas ninguém deixa eu ter a minha main, né? Toda hora, irmão. Toda hora, irmão. Dereia ter feito a RR. Essa equipe tá um pouco sensível, eu diria. Ai, ferrou. Tá, deu bom. Será? Ah, ele vai acertar. Eu não tô com sorte hoje. Ele vai acertar. Agora é duas horas pra derrubar esse CO. Não acertou. Primeira... Primeiro pingo de sorte que eu tive no dia. E agora, pãzinha, o que vem? O que temos? Sem main, sem que esqueça, hein? O pão morreu. Aqui tem pão, ó. Tem derrota. Tem fracasso. Sobrou pra pão, foi o fracasso. Ou não? Tudo bom? Eu arrisquei tomar o RR pra simplesmente finalizar a partida com o Gohan. Legou. Mano, o da hora é que, pelo menos, na Trujur Battle, a gente tem um pessoal com algumas equipes diferentes, né? Essa é uma delas. Será que tem Dani Regen? Não lembro. Não sei dizer. Bom, se não tem dano, ele causa. Como é que foi esse dano infligido se não causar esse dano, né? Troca pro céu, troca pro céu. Deu tudo certo. Primeiro combo foi... excepcional. Isso é, não? Aí você moscou. Se bem que é isso, né? O Goku condena os outros. Não tinha muito o que ele fazer. Ou alguém é de base, ou alguém é de base. Não é como se ele tivesse alguma escolha do que fazer. Se ele deixa o personagem, o personagem era derrotado. Derrotado. Ele tira o personagem, e o personagem também é derrotado. Ou seja, o Goku gosta muito de condenar os outros. Já lembro também, né? Ou ele vai dar... Ah, não. Descer no Trujur Battle não, irmão. Irmão, não vale nada, irmão. Por que você deu descer no Trujur Battle, irmão? Ô, velho. Tipo assim, o cara não consegue nenhuma falsa sensação de ter ganho, tá ligado? Porque ele não ganha nada aqui. Não tem sentido, velho. Não tem sentido, rapaziada. Não tem sentido. Eu não consigo encontrar o... o motivo. Eu não... Meu amigo. Cara, não. Eu vou perder ponto. Não tem ponto, mano. É a Trujur Battle, velho. Não tem ponto pra você perder. Aqui você não perde nada. A única coisa que você perdeu foi sua dignidade. Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Aí qual que vai ser a fita? Muito provavelmente a Bandai vai ver que o Proud Mode foi um fracasso e vai ver que o pessoal migrou pra Trujur Battle. Eles vão fazer o quê? Investir na Trujur Battle. Como que eles vão investir? Estragando o molde, provavelmente. É aquela. A Bandai... No que tem que mexer, eles não mexem. Aí quando uma coisa tá funcionando bem, eles fazem o quê? Mexem e estragam. Não sei. Mano, é a cena... do Tropa de Elite. Eu não sei que vontade é essa que vocês têm de fazer merda. Powerful Opponent. No mínimo interessante. De novo, as equipes do Trujur Battle são no mínimo diferentes. A única vantagem é essa. Takaya não vai, né? Não. Será que ele vai colocar o Broly, mano? Palhaço. Eu dropo, ele não colou. Aí agora vem do nada. Então toma. Pouquíssimas ideias. Ainda bem. Ainda bem. Até com... Não. Dá pra atacar direto. Não é essa. Não é essa. Falou mais pra ela. Não é essa. Não é essa. Eu vou entrar lá. download zero Se a gente focasse na equipe full life... Vê sendo um menino engraçado. Nossa, ele esquiva. Aí ele esquiva. E o que vem? RR, meu amigo. A sorte não tá a meu favor hoje, mano. Não, vai ser um combinho tranquilo. RR. Provavelmente ou eu não vou fazer o RR. Vá, eu vou perder o meu. Vá, eu vou perder o meu. Eu precinto quando esse tipo de coisa vai acontecer, entendeu? O que vem? Mal comeu sua partida direito e já tomei RR. Ainda mais, vira. Vá! Boa! Boa! Vamos lá! A gente vai acabar! Infeliz! Talvez ele ataque! Talvez! Não atacou! Ah, excelente! Tem que ficar esperto! Isso aí! Tomei! 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 Eu vou usar o Uchi logo porque é algo um pouquinho mais garantido. Gohan tem que ficar com o... Vegeta... E o Goku com o Bro. Oreia nada! Oreia nada! Oreia nada! Não sei o que você tá falando... Não me interessa! O que você tá fazendo? Ah, levou, né? Hum... Talvez não! Tomei! Tomei! Calma! Tá, a RR pode salvar! Tomei! 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 Tomei não foi! Fazer o que, né? Eu vou fazer exatamente o que... Tomei! Hum! Tomei! Eu vou... Tomei! Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi! Falta de aviso não foi! Eu avisei que vai acontecer. Tomei! Tomei, des рисar! Estou derrotado. Estou muito bem. Estou pegando o trr. Estou pegando o trr. Não. O garrãozinho com aquela restauração de Ki foi... Bizarro. Convenhamos. Foi bizarríssimo. É. O cara simplesmente não quer ser derrotado. Fora isso, não tem mais muito que falar não. 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 Também não. Ele ainda é meio desesperadinho. E obviamente eu fiz a escolha errada. Bom dano. Eu vou testar esse céu vai ser interessante. Não. 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 Está forte. Muita todos os inimigos. Não. Não. Não vai dar bom dano. Não. Não. Deixe-me o que? Por favor. Deixe-me aposentar? Deixe-me descer para você. Por meio. Deixe-me. JT Se eu tenho RR, ele tem. Ou não. Ah, ele não está trocando em todos. Talvez ele nem tenha troca para fazer agora, né? Isso aqui podia trancar, né? Levando em consideração que estava na desvantagem de cor, foi um dano excelente, hein? A única coisa que me atrapalha no momento é o Revive do Céu. Certo. Posso carregar ou não? Não, porque vai lagar. Vai lá. Não, mas ela não vai ser o suficiente. O medo de tomar RR nesse gorro é muito grande, eu não vou mentir. Não, para de se aproximar de mim. Sai de perto, irmão. Sai de perto de mim, mano. O que é isso? É o que? É jiu-jitsu? Sai de perto de mim, velho. Me deixa em paz. Sai fora, velho. É, como eu estou falando, a equipe não vai morrer, mano. Deco? Não. Excelente. Agora é você, hein, Gohan. O daninho está poderosíssimo. Está louco. Olha o céu aí, ó. Alguém vai de base. Alguém vai aí. Forte. Vai lá. Não, vai. 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 É dessa forma que a banda toca Não dá DC não, por favor Não dá DC não É a Treasure Battle Descer na Treasure Battle é o fim Isso é a Treasure Battle, rapaziada Equipe muito boa, equipe muito ruim Equipe muito boa, equipe muito ruim E vai ser isso até o fim É o que eu venho falando A melhor parte disso é a Special Skill Porque não acaba as cartas Como eu disse, comba muito bem A velocidade de puxar a carta com a recuperação de Ki Com comprar as cartas Acontece esse fenômeno que vocês estão vendo aqui Combo infinito com um personagem de 18 anos de idade Quem vem? Vai tirar um bom dano O cara veio com o céu sem... É, mano São as limitações da Treasure Battle Foi o que a Bandai quis É engraçado, né, mano Ninguém jogava com Treasure Battle Os caras fazem um negócio diferente no PVP Todo mundo migra para a Treasure Battle Eles mudam a Treasure Battle Todo mundo volta para o PVP Tenho certeza que isso aconteceria Mas absoluta Ih Ah, não Ele não vai dar DC, não Vai não DDC Quando é a Treasure Battle É a Treasure Battle, rapaziada Porque O que você ganha dando DC Numa Treasure Battle Você não ganha nada Tipo assim Nem faz diferença você ganhar a partida Você não ganha ponto Mano Eu desisto, cara É isso Já foi muito DC Eu não aguento mais, véi É isso Até o Proud Mode ir embora As showcases na Treasure Battle Serão bem Ruins Mas é a limitação que a Bandai nos traz Que é gostar do pessoal do Que produz conteúdo Eles não gostam não, mano Tá bom, tá bom Eu só quero Fazer minha ult e ir embora É, já temos a Special Skill Vamos lá, né O cara já deu DC mesmo Ah, rapaziada É isso, cara O showcase foi bem abaixo A qualidade, infelizmente Mas Não tem muito o que fazer A Treasure Battle é muito volátil Em relação a DC Em relação a lag Em relação a partidas Equipes Enfim, então Foi o que deu pra fazer Vamos esperar, obviamente O PVP voltar ao normal Pra normalizar os showcases Mas em relação ao Gohan Gostei bastante Sendo sincero com vocês Em relação aos últimos personagens Que ganharam o equipamento Nele foi que eu consegui Sentir uma diferença Mais interessante, né Principalmente por conta Do último slot Como eu falei Comba muito bem, né As cartas A velocidade de puxar carta E isso é uma habilidade Que você usa Digamos que De forma mais comum E é um pouco mais roubada Porque, mano Envolve especial skills Se você tiver um monte Você vai combar infinitamente Então Digamos que esse equipamento Foi um dos equipamentos Que deu pra gente Notar mais a diferença Que não fosse só Obviamente no dano E na defesa Apesar de que No dano e na defesa Ele não decepcionou também Vocês viram que A gente conseguiu pegar Uns combos aí Bem consistentes Os bons combos, né Sem possibilidade do inimigo Entrar em cover Ou Enfim Diminuir o dano Diminuir os buffs do Gohan Quando a gente conseguiu Pegar um bom combo Ele não decepcionou E causou um ótimo dano E é isso Eu vou ficando por aqui Farm equipamento E até a próxima Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui